Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. O jogo D-Blob 2 foi anunciado para dia 27 de fevereiro de 2018. É a continuação, se eu não me engano, do Playstation 2. Faz tempo que esse jogo não dá as caras. Você tem que comandar esse tiozinho colorido que vai pintando e sujando tudo o mapa e vai fazer vários puzzles com esse esquema de cores. Uma novidade também vai ser a parte multiplayer. Nesse fala, nossa vida, um jogo que copia o Splatoon. Não, cara, esse jogo saiu bem antes do Splatoon. Bom, vai estar disponível apenas para Playstation 4 e Xbox One em fevereiro de 2018. Não se esqueça de tocar o sininho aqui embaixo, senão não adianta nada.